Olá, me chamo Roberto. Que bom que você está neste vídeo. É provável que você quer saber mais informações sobre o gel africano, tipo se ele é bom, se ele funciona, se vale a pena, se vai cumprir o que promete. Então você está no lugar certo. Me acompanhe até o final desse vídeo que vou te falar tudo sobre o gel africano. Ele é um produto natural, não vai causar nenhum tipo de efeito colateral para a sua saúde. Foi criado por cientistas renomados, médicos urologistas e testado em muitos homens com resultados comprovados. É aprovado pela Anvisa. O objetivo é resolver problema de ejaculação precoce, disfunção erétil. Antes de continuarmos, eu preciso deixar um alerta muito importante para você a respeito do gel africano. Devido ao grande sucesso do gel africano, Existem muitas falsificações no mercado sendo vendido em outros sites tipo Shopee, Mercado Livre, Americanas e outros. Então você precisa tomar muito cuidado para você não acabar caindo nesses golpes e perdendo seu dinheiro ou até mesmo estar prejudicando sua saúde utilizando produtos falsificados. Para te ajudar, eu vou estar deixando aqui abaixo, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário, o site oficial do gel africano original. Acesse e fique tranquilo, este é seguro. Sugiro muito que acesse o site para conhecer tudo do produto, inclusive vários depoimentos. Gel africano é um produto que vai trazer para você inúmeros benefícios, entre eles melhorando a sua saúde sexual. Qualidade das suas ereções te faz ter orgasmos mais intensos e duradouros. Ficar mais tempo nas relações aumenta a sua testosterona, te dá uma potência melhor, mais energia, mais disposição, melhorando seu desempenho sexual e sua performance na cama. Para você ter um bom resultado com o gel africano, você deve utilizar de forma correta. O modo de usar é muito fácil. 15 minutos antes de fazer sexo, passe o gel na quantidade recomendada no órgão, faça uma massagem até penetrar na pele e logo ele começa a reagir para seu desempenho satisfatório. Para ter melhor resultado, você deve usar o gel africano no mínimo por 3 meses. O gel africano possui uma garantia se você testar ou se por algum motivo você não gostar ou não funcionar, você pode solicitar seu dinheiro de volta. Com certeza você deve ter ficado interessado no gel africano. Deixa-te falar, se fizer seu pedido agora, você irá pagar bem menos, pois está com uma excelente promoção e também o frete é grátis. De novo, vou reforçar, tenha muito cuidado na hora de estar adquirindo para não acabar caindo nesses golpes que tem por aí. Compre somente no site oficial. Para te ajudar, vou deixar link do site oficial logo abaixo da descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu espero que de alguma forma essas informações tenham ajudado. Se gostou das informações que te passei, inscreva-se no canal, de seu like e repasse o link deste vídeo para seus amigos. Até o próximo vídeo!